Lindo, mando abrir o espaço que elas vão vir em Brasão Poli, 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 Poli A Poncareca, 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 Poncareca A Poncareca, 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 Pncareca, Poncareca, 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 Pon Dançar é liberado e proibido é vacilar E ainda mando abrir o espaço que elas vão vir em Brasão E ainda mando abrir o espaço que elas vão vir em Brasão Poli, 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 poli A pão careca, pão careca, pão careca, pão careca, pão careca, pão careca, pão careca tá passando Um parangasim, um parangasim Poli, 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 poli Esse aqui já tá ligado no ditado, hein Dançar é liberado e proibido é vacilar Um parangasim, um parangasim Poli, 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 poli Ah, esse aí é o JTBV, bate do tudo, o moleque é pássaro E esse nome é o JTBV